Quatro pessoas foram presas, suspeitas, de furto em uma farmácia em Maiu Mirim. É isso tudo aí que tava com eles, olha lá, ó. Até aquele negócio de tipo de nebulizador, olha lá. Olha lá. O crime aconteceu na avenida JK, no bairro Cidade Jardim. Dois homens e duas mulheres com idades entre 21 e 38 anos. Eles foram detidos, né, e os materiais, todos eles aí, recuperados. Entre os produtos recuperados, tem... Ah, isso é uma televisão? Ah, esse negócio que o triângulozinho da polícia... Ah, é uma... é uma parede de TV lá. Olha só. Uma parede de televisão, uma caixa de som. Aquela caixinha lá de negócio de pendrive, tá lá no alto lá, ó. Põe pendrive, faz uma barulhada terrível aquele ali, né. E produto de higiene pessoal, tem tudo ali. Tem negócio de cabelo também, olha lá, ó. Tem negócio de desodorante. Me ajuda lá, Lamoni. Aquilo é uma batata rufus? Tem batata também, olha lá. Tem batata? É uns negócios esquisitos, você vê como é que é tão aleatório. A pessoa leva fralda, desodorante, negócio de cabelo, pra pintar cabelo. O negócio de inalar, olha lá. A caixa de som, a televisão, roupa. E aquilo ali é pastilha também? Levou até a pastilha? Ah, come a batatinha, fica com mau hálito e aí coloca a pastilha. Pastilha é pra... Ó, gente, a gente fica tentando olhar a imagem e tentando fazer alguma coisa diferente, né. Porque é estranho, gente. A pessoa tá lá trabalhando, né. Aí o sujeito entra, sai levando qualquer coisa, como se fosse dele, olha lá. Creme de cabelo. O que que é isso, gente? Tô tentando ver o que que é aquilo. Porque esses acessórios, aquilo é coisa de pendurar em cima da mesa? Que é tipo o Zucinho que tá ali, olha lá. Com esse cachorrinho, que é esse trem de miniatura lá. Eu não tô tentando associar, como é que a pessoa escolheu isso. É porque a televisão, beleza, levou a televisão. A caixa de som, são dois equipamentos semelhantes. Aí o trem de mexer, de pintar o cabelo com o negócio de passar no cabelo, o creme dá certo. Agora a fralda descartável, ah é, a fralda descartável e o negócio de inalar é pra levar pra criança, né. É, mas tem que comprar, tem que comprar, né. É, levar, é, olha lá, um monte de pastilha lá no meu, pastilha, a batatinha que eu fiz até propaganda pra ela aqui. É. Ah, que que é isso, gente? É, o negócio de pra mudar a cor do cabelo, o pessoal tá falando comigo aqui. Oi, gente, você pode mudar a cor do cabelo, você pode colocar a cor que você quiser. Mas tem que comprar, uai. Uai, que eu?